Hoje é o dia mundial de prevenção de afogamentos e a orla do lago Paranuá amanheceu toda sinalizada. Todo cuidado é pouco para quem usa o espaço para nadar e se divertir também nas embarcações. Olha aí. Primeira placa, aqui na ponte Otacá, local com maior índice de afogamento, a gente faz um alerta para os banhistas não atravessarem até a ilha. O local aqui é muito fundo e muitos afogamentos são ocasionados por banhistas. Eles se arriscam até chegar a ilha.